As consequências da falta de dólares e outras divisas no mercado bancário angolano, já que não se conseguem nem mesmo nos câmbios de rua, recaíram sobre os clientes, incluindo, claro, empresários e trabalhadores portugueses. Transferências internacionais suspensas, pagamentos de faturas adiados e plafons de cartões reduzidos. Uma das formas que os cidadãos estrangeiros utilizavam para transferir dinheiro prende-se com a utilização deste tipo de cartões, cartões pré-pagos, que eram pré-carregados, naturalmente, e que depois podiam ser utilizados na rede Visa ou na rede multibanco em qualquer país da Europa. Mas, desde há dois meses para cá, estes mesmos cartões, que podiam gastar até 5 mil dólares por mês, 4 mil euros, só podem ter uma utilização de 100 dólares por dia. O Banco Nacional de Angola assegura que não há razões para este cenário ocorrer na banca comercial. Mas a verdade é que se torna difícil a qualquer português sair de Angola com 10 mil dólares, cerca de 8 mil e 500 euros, permitidos por lei. Até as transferências de ordenados estão complicadas e a TAP deixou de vender bilhetes que não sejam Luanda, Lisboa, Luanda. Apesar disto, o novo governador do Banco Nacional de Angola afirma que o cenário macroeconómico é sólido e sustentado. Os fundamentos macroeconómicos do nosso país mantêm-se sólidos e sob controle. É evidente que perante este momento de dificuldade da economia mundial, particularmente dos países produtores de petróleo, é necessário afinar alguns instrumentos, ajustar alguns instrumentos. Na próxima segunda-feira irá reunir-se a Comissão da Política Monetária do Banco Nacional de Angola, a primeira sob a égide da presidência de José Pedro de Moraes. Todos acreditam que daí podem surgir medidas para normalizar a situação na banca comercial angolana. E se isso acontecer, todos, angolanos e portugueses, ficarão naturalmente satisfeitos. Com a imagem de Joaquim Panze, Paulo Catarro, RTP, Luanda.